E aí, tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, nós avançamos bastante aqui, né? O suficiente. Tomamos essas regiões aqui. Acho que tá na hora de começar... De começar a avançar contra nossos inimigos nessa região aqui, né? Começar a tomar essas terras do clã Ito aqui. Derrotar os soldados deles aqui. Com os nossos aliados. Senão a gente não vai avançar nunca por essas bandas aqui. Deixa eu vir aqui nesse castelo aqui. Land Develop. Deixa eu ver. Aqui tá a construção civil. Aqui vai ser mercado. Vou deixar do jeito que tá. Não vou mexer em nada. Aqui tá Militarnum, tá? Só dando uma olhada antes de começar a fazer as paradas. Aqui é marcha. Aqui tem mais arroz. Aqui tem mais... Comida. Aqui é marcha. Eu poderia colocar ataque, mas não tem problema não. Vamos deixar marcha. Vai ser por onde eu vou passar meus exércitos eventualmente. Agora é o seguinte. Eu preciso de um pouquinho de grana pra poder... Um pouquinho de grana pra poder... Pegar essas fazendas aqui. Deixa eu ver se vale a pena. Ah, tem as nossas... Hot Spring Therapy. Tem as nossas políticas também, né? Restauração de soldados, ó. Restaura muito mais rápido. Mas eu não vou pegar agora, não. Não vou pegar agora, não. Vamos vir aqui em trade. Eu vou vender alguns suprimentos só pra eu poder ter dinheiro. Pronto. Agora eu posso fazer aqui a Farmland. Mas primeiro eu vou ver o que esse cara tá propondo. Obrigado por considerar a minha proposta. Vou ver o que eu posso fazer. Ah, tá. Acredito que o clã Azul deveria ser nosso próximo alvo. No presente momento tem 20 mil soldados. Nossos contra 8 mil deles. O clã Azul tem dois aliados, incluindo... Ahn... Otomo. Precisamos ter cuidado se eles chamarem reforços. Hum... Olha. Não sei se é uma boa ideia atacar lá em cima, tá? Vamos esperar. Tá? Vamos vir aqui comprar essas Farmlands aqui. Ahn... Vai ter que ser o Nobunaga mesmo. Caramba, nenhum personagem aqui termina a compra rápido. Complicado. Vamos lá. Isso aqui vai dar muito mais crops. A gente vai ter muito mais soldados com isso. Vamos ver. 13 dias de provisão. Por que eu tenho tão pouca provisão aqui? Eu queria ter mais provisão aqui. Pra eu conseguir atacar os lugares ali. Ah lá. Fully developed crops. Caraca, eu não consigo clicar aqui pra ver quanto que eu tenho de provisão. Por que minha provisão parou? 12 de cento... Por que que parou? Simplesmente parou. Eu não tô mais conseguindo ter provisões aqui. Estranho isso, né? Esquisito. Não tô entendendo por que que parou de ter provisões aqui. É o único lugar que parou. Aqui tá normal. Ah, já entendi. Os outros lugares devem estar gerando comida. Ah lá. Nosso clã completou todas as plantações aqui. Ah lá. Ganhamos mais um de labor. Perfeito. Ganhamos mais um de trabalho aqui, de labor agora. Deixa eu ver. 94 dias. Meu amigo, eu não consigo clicar aqui. Deixa eu ver aqui. 22... Ué, parou. Tem um... Por algum motivo parou aqui. 120 dias. Por algum motivo parou de... Aqui meio que parou de... De fazer as paradas aqui. Parou de gerar comida. Eu acho que eu vou ter que atacar com esses soldados aqui. O clã... O clã Ito, ele tá... Vulnerável aqui. E eu gostaria de fechar essa parte aqui do mapa aqui. Só que aqui em cima seria bom. De cercar os inimigos também. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. É claro. Eu tenho que vir aqui, né? Se viu... Development. Falta desenvolver coisas aqui. Aqui já tá clear, clear. O que é esse large farm aqui? Ah, não consegui ver. Tem um large farm aqui que eu não comprei. Deixa eu ver. Aqui deveria ter uns depósitosinho de coisa aqui pra poder marchar, né? Mas eu acho que eu tenho já uns depósitos feitos já. Deixa eu ver. Ah, tem que fazer mais um. Seria legal fazer mais um. Puts. Aonde eu tenho depósito... Isso é interessante, ó. Aonde eu tenho depósito... Que é aqui... O jogo não fez o que era importante. Que era a fazenda. Estranho. Vamos lá. Pega logo a farmland. Aê! Agora a gente adicionou uma fazenda grande aqui. Pronto. Com isso, deixa eu ver como é que fica a produção de comida. O desenvolvimento aqui chegou no limite já. Caraca, não aumenta o número de provisões. O que que tá acontecendo? É em jogo. O que que tá acontecendo aqui? Tem algo errado aqui, não tem? Reparar. Não tem nada pra fazer aqui. Acho que eu vou preparar os personagens já pra marchar aqui no castelo dos caras aqui. Vamos lá. Vamos fazer covert aqui, né? Eu tô sem grana, droga. Eu acho que eles têm poucos soldados. Eu não preciso ficar fazendo isso aqui, não. Aqui tem 5.400. Aqui tem 1.700. Daqui pra cá, eu acho que vai levar uns 40 dias. Mas aqui tem só 59 de suprimento. É foda. Será que eu tenho que comprar mais? Deixa eu comprar mais provisões, então. Vamos ver se consigo comprar. Vou ficar sem dinheiro. Pronto. Mas eu comprei o suficiente, eu acho. Vamos ver, vamos ver. Continua sem. Vamos esperar mais um turno. Mais uma semana, talvez. Alá! Esse ano vai ter recompensa. Mas pra quem? Ah, mano, lá pra cima. Não vai ter pra mim, não, aparentemente. Alvo. Caramba, o cara tá... O cara marcou outro alvo aqui, ó. Eu não quero atacar os clãs de cima. Eu queria atacar os clãs de baixo. Primeiro. Eu não queria ir pra cima. Hum... O cara... O cara mirou. Esse clã aqui é fraco, não é? Nossa, esse clã... Ele tem algum aliado? Deixa eu ver. O foda é que ele tá muito longe, tá? É covarde, não tem nenhum aliado. Tão ciente de mim. Eu poderia conquistar toda essa parte aqui da ilha, né? E... Seria melhor destruir esse cara aqui. Esses malucos aqui de uma vez. Que aí eu ia conseguir me defender sem problema. Esses caras parecem que são aliados dos caras ali, ó. São, ó. Hum... Interessante. Será que eu conseguiria... Conseguir reinforcement com esse cara aqui? Eu queria muito que ele viesse... É... Eu queria muito que ele participasse de batalhas. Vamos mandar o... O Shimazu Takahisa pra cá. Pra ele conseguir reforço com esse cara aqui. Se esse cara participar de batalhas com a gente, seria bom. Adicionar um porto. Quanto custa? Custa mil e pouco. Eu vou jogar dinheiro pra caramba. Daqui a pouco. Ahn... Trinta e dois... Agora sim. Agora os suprimentos estão... Agora os suprimentos estão sendo... Estão sendo feitos aqui. Deixa eu conseguir ficar com pelo menos o suficiente pra marchar. Eu não sei por que que eu tô tendo dificuldade com o suprimento nesse jogo aqui. Já era pra eu ter o suficiente pra marchar, não. Eita! Chegada dos cristãos. Konotsu Satsuma. Francisco de Xavier. Ah! Oh Deus, meu pastor. Obrigado por me guiar nessa jornada. Eu sou o seu arauto no caminho para espalhar a sua palavra. Por favor, me mostra onde minha jornada leva. Francisco de Xavier, missionário dos jesuítas. Depois de aprender sobre o Japão, um homem japonês chamado Yajiro. Durante uma missão em Málaga. Ele soube que teria que fazer a jornada. Naquele ano, trazendo Yajiro e um número de outros missionários com ele. Ele colocou o pé no Japão. Eu preciso trazer salvação para o povo dessa terra. Depois de chegar em Kagoshima. Xavier converteu um número de pessoas comuns. E um daimyo nos primeiros dois anos de jornada pelo Japão. Dali por diante, o cristianismo se espalharia devagar pelo Japão. Cacete! Sai daqui, doido! Novas políticas disponíveis? Políticas cristãs? O quê? Aqui? Não, peraí. Western Trade? Não, não é isso não. Doação para o templo? Uai. Novas políticas de cristãos? Eu queria muito pesquisar essas paradas aqui, ó. System Reform, Hot Spring Therapy. Só que eu vou ficar prejudicado se eu tentar... Ó, esse do canal aqui seria muito interessante. O que que tem aqui? Eu posso vender meus suprimentos? Eu tenho bastante, não tenho? Acho que é o suficiente. Vamos vender mais. Pronto. 105 de comida, 22... Cara, por que que esse castelo tem tanta dificuldade de gerar comida? Eu não entendo. É o castelo que eu tenho mais dificuldade de gerar comida aqui. E... Rice Dealer... Quer dizer, não é nem gerar comida o problema aqui. É... Conseguir... Provisões para marchar. Não é a comida. Deixa eu ver como é que essa cidade tá. Comércio, crops, soldier... Tá demorando. Eu acho que eu vou fazer a parada de mosquete aqui. É o que eu gostaria de ter. Shooting Gallery. Que isso é de 1.500 de 4 de labor. O que que eu tô fazendo com o resto do labor? Por que que eu não tenho mais labor do que... Opa. O desenvolvimento do castelo tá com... Cacete. Maluco. Ok. Agora... Ah! Eu gastei o meu labor com o desenvolvimento de províncias, né? Agora faz sentido. Vamos fazer um negócio aqui. Será que já dá pra mandar alguns exércitos marcharem pra cá? Deixa eu ver. Caramba, eu não consigo nem conquistar esse lugar aqui. Soldados do cara são, tipo, muito poderosos pra mim. Ele tem umas tribos aqui. Esse cara aqui não consegue passar com esse meu filho aqui. Acho que aqui eu consigo. Caramba, eu consigo não. 120 dias de suprimento vai levar 90 dias. Cacete! Eu não tenho suprimento pra atacar um inimigo que tá... Do meu lado. Talvez o meu aliado consiga atacar ele. Ou talvez seja uma boa hora atacar esses caras aqui em cima. Vamos ver. Ah, confiante. Eu consigo. Eu consigo derrotar esse cara aqui. Quanto tempo vai levar? 70 dias? Menos dias do que levaria se eu precisasse de suprimento, né? Levaria muito menos. Acho que seria muito melhor destruir o clã Azul agora, né? Ou será que seria bom fazer mosquete primeiro? Acho que fazer mosquete primeiro seria melhor, não seria? Construir a parada de mosquete. Vamos vir aqui em cálcio. Vamos vir em trade. Eu acho que eu vou vender os suprimentos aqui. Mesmo precisando deles pra marchar. É melhor eu vender eles pra fazer ali o negócio depois. Porque senão eu tô ferrado. Vamos lá. Já já vou conseguir a grana que a gente vai precisar. Rumor. Destruir. Não, não posso gastar nada agora. Ah, o cara quer que eu recrute alguém ali. Ah, será que seria bom recrutar alguém aqui? Custa só 45 de gold. Não, mas eu preciso... Eu preciso do labor. Destruir. Destruir o castelo do cara seria interessante, né? Mas acho que eu não vou... Não vai dar tempo. Eu não vou conseguir destruir o castelo do cara. Cadê, cara? O que que tá demorando tanto aqui? É diplomacia que tá demorando? Pra eu conseguir fazer a parada aqui. Vamos ver o que que falta construir aqui. Que eu tô... Eu tô impaciente pra tentar avançar. Vamos começar a fazer umas fazendas aqui. Talvez um depote. Um depósito de... De coisas importantes aqui. Vai. Não tem como fazer isso aqui. Pode fazer isso aqui. E pega uma... Pô, porra. É um por vez? Tá de sacanagem comigo. Vamos desenvolver os counties aqui. É melhor que a gente desenvolva eles primeiro antes de começar a avançar. Pega a fazenda. Por mais que eu devesse guardar ali, eu ainda não posso ter o que eu queria. Ah lá. Não aumenta as provisões. Será que é o número de soldados que é muito alto pras provisões? Será que eu tenho tipo muito soldado pra... Pra quantidade de provisões ali? Não tem ideia. Vou começar um avanço pra essa região aqui. Vamos lá. Já marca aqui. Coloca isso aqui como alvo. Já põe como alvo aqui. Se o clã Otomo inventar de brigar com a gente, a gente treta com eles. Aqui eu poderia colocar umas outras paradas, mas não vou fazer não. Vamos ver se eu vou conseguir gerar supply. Aqui não tá gerando. Ou tá? 28 dias. Que estranho, cara. Que esquisito, né? Opa. Água. O que o cara falou ali? Ah, tá. Ah, cavalos. Olha. Isso daria bônus de cavalaria. Nossa, toda hora parece uma parada importante pra mim. Só que eu simplesmente não tenho o labor pra poder fazer. Ok, chegamos em 40 com o clã aqui. Vamos pedir reforços. Como assim? Um castelo pra reforçar? Eu vou pedir pra ele reforçar esse castelo. Não dá pra chegar que tá muito longe. Eu acho que eu quero que tu invada o castelo inimigo aqui, cara. Invade ali. Eu quero que meu aliado cresça. Eu preciso que ele cresça. Pra eu poder não me preocupar com os caras aqui. Nessa borda aqui do castelo. Ah lá, ele tá indo, galera. 3.900, 1.700. Ele tá indo. Parece que eu também tô conseguindo os supplies aqui. Ele tá ocupando as terras do inimigo. Ah lá, aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Deixa eu ver umas paradas aqui. Eu vou guardar meu labor. Meu precioso labor pra fazer mosquete mesmo. Qualquer outra coisa não vai militarmente me ajudar em nada. Parece que a gente conseguiu aqui. Fazer aqui tudo aqui. Vamos salvar aqui antes de atacar. Faz um save bolado aqui. Tomara que eu consiga fazer essa batalha aqui. Vamos lá, marchar. 70 dias. Eu tenho supply o suficiente. Eu vou marchar com o meu filho. Eu vou marchar com quem tem supply o suficiente, tá? Esse cara aqui tá onde? Castelo e Uau. Ah, esse cara tá aqui? Haruzumi? É, esse Haruzumi tá aqui. Esse aqui vai junto. O careca. O careca tá no castelo aqui do lado. Ó, vai. Eu acho que todo mundo tem que ir, na moral. Vai lá. Vai todo mundo marchar contra o território inimigo. Melhor coisa que a gente faz. Marcha na brutalidade, na ignorância. Marcha na ignorância, sem pena. O clã Otomo tá vindo aqui, pra reforçar. Tem 4.600 soldados do clã Otomo. Vamos vir aqui. Town Facility. Vamos fazer um negócio de Shooting Gallery aqui. Pronto. Bota aqui. Bota pra fazer mosquete aqui. Perfeito. Eu vou ter que interceptar o clã Otomo. Com alguns caras aqui. Acho que esse cara aqui... Depois eu vejo o que eu faço aqui, talvez. Vim pra essa intersecção aqui, ó. Esse cara aqui... Vem junto aqui. Esse maluco aqui... Esse maluco aqui... Já vem pra cá. Você... Você eu já não sei. Close. Vamos ver, vamos ver no caminho, né? A gente vai ter que brigar com... Com os cristãos... Olá. Dois oficiais se juntaram a gente. Ok. Ok. Ah lá. Dois chefes. Ah, o cara tá... O cara tá com a saúde ruim. Aparentemente tem alguém com a saúde ruim aqui. Vamos vir aqui. A ponte. Ué. Por que que eu não consigo colocar? Não consigo colocar ninguém. Ah, já tenho gente suficiente aqui. Seis, seis. Seis, seis. Hum. Seis, seis. Não dá pra colocar ninguém aqui, não? Não dá, não? Caramba. Tem uns... Tem uns domínios que não tem como colocar ninguém, não? Ó. Tem um cara aqui com mil e pouco. Sete mil. O maluco tá... Tá fazendo a segurança ali. Ó. Esse cara parou aqui no castelo. É uma impressão minha. Quero lutar, doido. Você não vai lutar comigo, não? Vamos vir junto aqui. Cacete. Tem mais exército dos caras vindo aqui, galera. Como que se luta contra os Otomo junto dos caras aqui? Tudo cercando o caminho aqui. Meu aliado tá bloqueando aqui o território do cara. Cara, não vai ser fácil essa parte aqui. Eu tô ocupando aqui com os exércitos aqui. Eu tenho soldados suficientes pra uma batalha. Deixa eu ver. Pausa. Tem um Rier 100 aqui pra gente ouvir. Do clã Nagal. Vamos ler. O agente de Eshigo. O clã do agente de Eshigo dissolvido o quê? O clã Wezugi, cujo líder serviu como agente de Eshigo, era um braço do Kanto Rei. E o clã Yamanuchi Wezugi. Do clã Yamanuchi Wezugi. Era uma casa proeminente da época, com muitos dos seus membros sendo adotados para clãs dos parentes, né? Para outros clãs. Mas depois de 46 anos governando Eshigo, Fusasada Wezugi foi posto pra descansar. O governador que sucedeu ele foi Yoshikage Nagal, que sofria sobre a pressão colocada nele por Tamekage. No entanto, Sadazane, o último líder, mediou a paz entre Haru Kage Nagal e seu irmão mais jovem, Kagetora, e ganhou respeito. No fim, sem sucessor para tomar o papel do agente de Eshigo, ele permaneceu sozinho até seus últimos dias. As tribos dessa terra toda se tornaram obedientes a Kagetora Nagal. Com seu talento natural pela guerra, talvez o agente de Eshigo não seja mais necessário. Além do mais, eu não tenho uma criança. Como uma coluna, como uma pequena coluna de fumaça, ambos Eshigo e Wezugi vão sumir, assim como deve. Eu me lembro agora que eu falei com o Lorde Tanimune Date há um tempo atrás sobre adotar uma criança do clã Date. Mas eles estão tão prejudicados com conflitos internos que nada saiu disso. Ah, como eu gostaria de fazer isso um dia. Depois da morte de Sadazane, o clã Etigo foi dissolvido. Sem governador, Etigo foi deixado para... O controle de Etigo ficou com Kagetora Nagal. Ok. Se eu meter uns espirros é que eu estou resfriado, hein? Aqui tem oito mil soldados, aqui tem cinco mil e pouco. Será que eu consigo lutar com esses merda aqui? Vamos derrotar esses caras aqui? Será que dá? Será que dá? Eu acho que dá, hein? Talvez não. Vamos ver. Esse cara está parado aqui, porra. Vai até lá, cara. Vamos lá. Eu vou ouvir mais um hearsay aqui. Perturbação no segundo piso. Esse cara foi o que acertou o raio e ficou sem andar, né? Vamos ver. Yoshihigi Otomo. Daimyo de Bungo. Eu vou espirrar. Ele era o filho mais velho e herdeiro de Yoshiaki Otomo, o décimo... Quer dizer, o vigésimo líder do clã Otomo. Embora ele tivesse uma mente afiada e muitos talentos, ele era suscetível a doenças. Um dia, Yoshihigi anunciou que ele ia visitar as fontes termais. Ninguém pensou, mas na verdade ele tinha algo mais em mente. Como as coisas estão, Akitsura? Tudo está de acordo com o plano. Muito bem, muito bem. Então você logo vai matar Nilda. Sim, senhor. Assim como discutimos. Então o Otomo logo será minha. Até mesmo meu pai. Que seria Gullible. Até mesmo meu pai tem inveja de visitar... Até mesmo meu pai tem inveja de visitar umas fontes termais de vez em quando. Eles pensaram que podiam se livrar de mim. Que ingênuo. Não vou morrer. Não antes de eu ter meu desejo em minhas mãos. Tem trevas nas ambições de Yoshihigi. Quando ele vai nos mostrar... Quando ele deixa... Tem trevas nas ambições de Yoshihigi. Quando ele deixa transparecer, ela gela até mesmo os ossos. E ainda assim, ele é um homem temperamental. De vez em quando ele parece um herói sem precedentes. E de vez em quando um... Um bobão. Que fica se gabando por aí. Ele precisa manter isso sobre controle. Yoshihigi era odiado pelo seu pai, Yoshiaki. Que estava planejando... Ter uma criança... Ter uma criança... Com uma concubina. E colocar essa criança para sucedê-lo como líder do clã Otomo. Mas Yoshihigi eventualmente ficou ciente desse esquema. E fingiu que visitaria as fontes termais. Ele fez uma revolta. E ordenou que seus subordinados assassinassem Yoshiaki. Caramba! Quando o assassinato acontecia no segundo piso do palácio. Ele se tornou conhecido como Perturbação do Segundo Piso. Yoshihigi superou seu pai através da força bruta. E se tornou líder do clã Otomo. A Kitsura, Beki e outros superiores seguiram as regras dele. E antes de muito... E não depois de muito tempo. Eles começariam a atacar toda Kyushu. Filho de uma égua, cara. Caramba! Não gosto dessas reviravoltas não. Filho matando o pai. Que coisa horrorosa, velho. Vamos lá. Vamos ver se dá pra... Dá pra brigar aqui? Como é que a gente faz pra batalhar aqui? Como é que a gente faz pra batalhar aqui? O cara chegou aqui, ó. Vamos vir pra cá. Olha lá. A gente tá ganhando dos soldados do cara aqui, ó. Seis mil. Tá morrendo. Como é que eu luto com esse cara aqui, velho? Não tem como... Eu queria lutar contra o... Os caras aqui... Numa batalha daquelas. Mas acho que não precisa. Não tem como, não. Ah, pra ter batalha o cara tem que ter mais de duas unidades, né? Provavelmente. Esse cara aqui é o seguinte. Vem junto do cara aqui. Vamos tentar pegar o maluco ali. Esses caras... Ih, o cara vai ter que fugir aqui. Porque ficou sem suprimento. O cara vai fugir também. Ficou sem suprimento. Ih, pudeu. Deixa eu ver aqui. 70 dias, 40... Maluco. Que merda, cara. Ah, sim. Dá pra lutar com esses merda aqui ou não? Até dá pra cair na porrada, né? Não vai ser fácil, não. Eles estão morrendo mais do que eu. Ah lá, fizemos a parada de mosquete. Isso aumenta o nível de mosquete agora. Eu preciso desenvolver aqui. Pera aí. Eu vou recuar, eventualmente. Essa não vai ser a última nem a primeira batalha, né? Eu vou, obviamente, dar aquela recuada depois de lutar. É sempre assim. Bota o Takahisa Shimazo aqui. Dá pra fazer cavalinho? Não, não vou conseguir fazer cavalinho, não. Nenhum Pocotó. Essas batalhas são difíceis. Se eu não tivesse tido reforços do clã Otomo ali, o cara teria morrido. Acho que eu fiz comida o suficiente aqui. Deixa eu ver aqui. Development. Não tem por que dar development nos outros lugares. Eu, talvez, recuo com esse exército aqui. Enquanto esses caras aqui estão dando a volta. 31 dias. Ou eu luto até morrer. Vamos retornar, vai. Retorna com esses caras aqui. Enquanto o cara fica aqui. A trégua com os caras vai acabar aqui em dois meses. Não tem como lutar. Olha que inferno, cara. Difícil isso aqui, cara. Bem difícil lutar contra os inimigos assim. Deixa eu ver aqui. Talvez eu deva recuar com esse cara aqui também. Vamos recuar. Retorna. Ó. Esse cara aqui dá a volta. E esse cara aqui vem pela frente aqui. Vamos lá. Vamos vir de encontro aqui com os inimigos aqui. Vai dar certo. Ah, o cara tecnicamente morreu aqui, ó. Não sobrou mais ninguém. Vamos ocupar as terras do maluco aqui. O sorte é que a gente tem, tipo, muito suprimento. Ah, vamos lá. Não podemos incitar. Ah, dá pra incitar revoltas aqui, ó. Vamos lá. Perfeito. Isso aqui vai prejudicar os inimigos aqui. Ah, o cara não tem comida não, ó. Tá ferrado. Tem comida de sobra aqui. Vou destruir esse castelo aqui em pouquíssimos dias. Ah lá, morreu tudo. Vamos ver se a gente ocupa o castelo aqui. Pronto. O cerco tá pronto. Beleza, fizemos um porto. Agora a gente tem transportes aqui, de transportes marítimos aqui. Ah lá, cerco. Vamos fazer o nosso primeiro cerco, galera. Ha, ha, ha. Eu nunca fiz um cerco. Tomara que seja do jeito que eu tô pensando. Vamos lá. Tomara que seja maneiro do jeito que eu tô pensando. Pô, a barba do Shishinsai Shimizu é muito bonita, né? Olha isso aqui, velho. Os caras tinham estilo, velho. Ah, olha essa cidade. Talvez eles não tenham antecipado o nosso ataque. O castelo tá com as defesas incompletas. Vamos encontrar pouca resistência, assim como nos aproximamos dos portões desprotegidos. Ah, tá bom. Eu não tenho como dividir minhas tropas. Droga. Não tem como. Eu só tenho ele. Eu não tenho como dividir os soldados. Eu espero... Ele tem mosquete nível 2, hein? Interessante. Os caras tão correndo lá pra cima. Eles vão fazer esse... Esse bolo aqui. Eles não têm torre. Quer dizer, eles têm uma torrezinha aqui. Tem portão. Cara, eu vou ganhar desses caras na... Muito fácil. Muito fácil. Esse cara vai apanhar muito fudido da gente aqui. Mas deu pra ver como é que se faz seco, né, galera? A gente ataca com o que a gente pode. Não precisa atacar com todo mundo. A gente toma os lugares direitinho. Acho que eu vou é dar a volta aqui, ó. E pegar os caras por trás aqui, ó. Eu vou vir pra cá, pro lado. Eu vou começar a matar Nuki aqui. Eles têm até que defesa, mas não é o suficiente, não. Vamos lá, vamos rapidinho. Aqui não é muito bom vir, porque eu posso ser cercado pelos caras aqui, né? Então é melhor vir por aqui, por trás. Pelo menos eu prefiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa treta aqui. Ah, o salvo de mosquete, né? É uma vez por batalha, aparentemente. Mas ele faz um estrago, hein? Quando os caras usam... Os caras estão correndo. Vai usar não o mosquete? Vamos capturar aqui, essa estrutura aqui. Isso aqui vai ser nosso. A gente vai capturar. Eles estão fraquíssimos ali, a gente tem muito mais soldados. Taquem fogo em tudo. Caramba, a gente tá... Ai, tá queimando. Tá demorando pra queimar, hein, mas tá indo. Eu não posso ficar gastando muita coisa, não. Essas barreiras atrapalham. A gente vai perdendo soldado no processo. Vai, maluco. Queima logo. Caralho. Pronto. Que demora, velho. Vamos lá. Vamos atacar o general. Acho que agora vai dar pra atacar de uma vez. Ó. Salvo de mosquete. Ah lá, morreram 96. Aí sim, hein. First Blood. Você vai morrer, cara. Ele não tem pra onde ir agora. Eles podem até me pinçar aqui, mas eles vão tudo morrer. Ah lá, tá morrendo tudo rápido. Eles não conseguem me pinçar nessa posição aqui. Eles não conseguem. Ó. Morreu. Tomamos a cidade. Otário. Ele não consegue... Se mover aqui. Ocupamos a... Ocupem a cidadela, não prestem atenção com os inimigos. Ok. É só ocupar a cidadela ali no meio. Logo, logo a gente vai tomar a cidade. Destruímos mais uma unidade deles. Mais uma unidade inimiga destruída. Mata aqui. Mata tudo. Esses caras aqui até que tem uma defesa boa, mas... A gente tem mais. Eles tem... 51, a gente tem 90. Eles vão morrer. Eles vão morrendo bem rapidinho, hein. A gente apanha junto com eles, hein. Mata logo. Aê. Beleza. Acabou? Não, não acabou. Tem que ocupar o restante da cidadela agora. É o seguinte aqui. Ih, caralho. Pera aí. Tem que quebrar esse portão. Não tem como não quebrar o portão, né. Ah lá, a mosquete. Eu não sei se a gente quebra... Dá pra quebrar o portão ao mesmo tempo que a gente mata os caras, só no melhor. Eles vão morrer, trouxas. Não tem como não quebrar o portão. Não, parece que é o ícone do portão. Não tem como não é isso aqui. Beleza, destruí-lo, cara. Maluco. Ah lá, tá vindo mais um cara aqui. Vamos quebrar o portão aqui. Ah lá, os caras teleportaram pra fora aqui. Vocês vão morrer, trouxas. Vocês vão morrer, trouxas. Vocês não vão tancar a gente aqui. Vocês vão morrer. Eu tô perdendo... Matou? Ah lá, destruímos o portão. O portão tá queimando ali. Acabamos com ele. Atacar com força total aqui, Maluco. Vamos pra cima. Não vou recuar, não. Vamos acabar com os inimigos aqui. Vamos acabar com os inimigos aqui. Entramos aqui no meio. É nós. Não tem mais soldados. Eu acho que quando morrem, todo mundo acaba, né? Aplica a confusão no inimigo. Acabou? Ah lá, acabou. Caramba, vencemos todo mundo. A gente ficou exausto, tá? A exaustão, ela poderia ter destruído a gente. Mas a gente ganhou. Uma grande vitória do nosso general. Jishinsai Shimazu. First Blood, Defeat. GG, Maluco. O castelo é nosso, né? Opa. O quê? O que que isso faz aqui? Ah. Eles derrotaram o clã Azo. Talvez os Shimazu não sejam fracos. Relação com sete clãs, incluindo o Otomo, melhoraram. Caramba, a lealdade de todo mundo melhorou também. Caramba! Quando a gente derrota um inimigo que tem aliados, a gente manda uma mensagem para os inimigos. Ah, nosso objetivo está cumprido. Ah, devemos voltar. Olha. Ah, volta, vai. Castelo agora é meu. Dominion. Vamos vir aqui. Quem eu coloco como Líder? Ah, Yoshirisa. Esse cara está... Aí é foda, né? Ah, deixa eu ver. Eu preciso colocar um filho meu na linha de frente. Ele precisa ser... Eu acho que esse filho deveria ser o líder desse lugar aqui. Não, vou deixar meu filho comigo. Vou deixar meu filhinho comigo. Esse cara aqui, deixa eu ver. Olha. Eu queria colocar uns caras aqui que não estivessem fazendo nada. Vai esse velho aqui, vai lá. Vai lá, velho. Pra tu ganhar reputação. E o Yoshirisa acabar... Vai esse velho também. Acho que eu não vou botar mais ninguém aqui. Deixa só dois, só. Ah, tem um cara querendo me servir aqui. Deixa eu ver. Ah, gostei da sua cara. Você parece um cara legal. Esse cara quer me servir também. Ah lá, dois caras aceitaram me servir. Já vem pra cá, então. Ah. Vai, não dá pra colocar, não? Tem uns caras que não dá pra colocar ainda, não. Hum, será que dá pra tomar? Pera aí, me lembrei. Esse cara aqui tem quanto de suprimento? 19 dias? Volta, volta. Eu ia tomar esse castelo aqui. Mas esse cara tem que voltar. Coitado. Ah, o meu aliado conseguiu tomar metade da terra do inimigo aqui. Não conseguiu tomar toda a terra. Mas foi uma boa mandar ele lutar ali. Vamos vir aqui no conselho. Vamos vir em Honor Commendation. Vamos ver quem é que ganhou honra. Caramba. Deixa eu ver. Tá da Hiroshimazo? Coragem. Porra, cara. Tu é... Ele é ruim, galera. Todos eles foram em batalha que eles ganharam bônus, né? Pronto. Vamos colocar isso aqui. Vamos dar upgrade em geral. Vamos... Todo mundo batalha. Batalhar é ultra importante. Ah lá. Agora a gente tem uns caras aqui com achievement. Eu queria ter mais retainers. Vamos vender aqui uns supplies. Eu vou vender uns 2 mil. Ah, não dá mais pra vender? Caramba. Deixa eu ver se dá pra comprar tesouros. Não dá. Gostaria de comprar uma katana, um reloginho desse. Deixa eu ver política. Transporte marinho. Tudo isso aqui é importante. Hot Spring Therapy é mais importante. Aumenta a restauração da vida dos soldados. Eu vou pegar. Restaura a vida dos soldados mais rápido. Eu vou perder dinheiro agora. Agora é a hora de... Melhorar o dinheiro do condado, né? Agora é a hora de começar a melhorar a nossa grana aqui. Vamos vir aqui. Develop. Eu preciso de grana. Deixa eu ver. Preciso de dinheiro. Aqui não precisa. Aqui não tem o que fazer. Talvez eu tenha que vir aqui. Deixa eu ver aqui. Shooting Gallery. Já tá ajudando a gente pra... Mosquete nível 9 aqui. O bagulho é louco, hein? O bagulho é louco. Acho que eu vou melhorar essas regiões aqui, ó. Ou esses caras não... Acho que esses caras não precisam de mim. Ele já tem os lugares tudo desenvolvidos já. Ah, aqui eu fiquei sem gente, né? No condado do meu Daimyo. Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra colocar esses caras aqui, ó. Eu tinha me esquecido. Dá pra colocar esses caras aqui. Construção civil e gunnery. Pronto. Tem uns caras que eu não sei por que sumiu daqui. Eles deviam estar aqui pra sempre comigo. Vamos lá. A gente vai incitar umas revoltas ali em cima. Ah lá. Funcionou. Agora o castelo dos caras não tem quem defenda ali em cima. Acho que eu deveria marchar pra cá. Vamos ver. Esse cara aqui vai levar... Deixa eu ver. Dispersão. Eu posso atacar esse castelo aqui com esses caras aqui. Vamos tentar. Vamos confirmar, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos atacar porque o inimigo agora não vai ter como se defender porque ele tá protegendo o condado dele ali. E o meu personagem aqui, o Shimazo Takahisa. Eu queria... Olha isso aqui, cara. O cara não passa pelas terras aqui. Eu gostaria de passar pelas terras ali com... Com esse exército aqui. Eu só não... Não sei se eu vou ter problema... Vai levar 50 dias. Eu não tenho suprimento pra tudo isso, né? Eu tenho vários gunnery. Não, não vai dar. O que eu quero fazer só não vai rolar. Caralho, cara. É muito soldado, velho. Porra, cara. É pouca comida pra muito soldado, aparentemente. Ó, 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 ó. Pera aí. Os caras começaram a marchar... Ah, os caras tão marchando pro nosso domínio agora. O clã Otomo começou a marchar com 20 mil soldados. A gente vai ter que se preparar. Pera aí, pera aí. Vai dar porrada aqui. Ah, lá, ganhamos mais. Pera aí, que bagulho tá fudido. Vem pra cá. Vem reforçar essa província aqui. A gente tá ferrado aqui. Ah, eu acho que esse cara aqui vai ter que vir pra cá. Não temos escolha. Os Otomo vão tentar tomar tudo que é nosso aqui. Se a gente negociar paz... Será que é uma boa ideia? Vamos tentar negociar paz com eles, porque eles são muito mais poderosos. Vamos lá. Vamos lá. Eu só quero paz com eles, porque eles são ignorantes. Ele quer que eu curte laços com o clã Ryud. Ele quer que eu deixe de ser amigo do cara aqui. Olha. Ele quer um castelo? Aí é foda, velho. Se eu quiser paz com eles, galera... Eu vou ter que atacar os meus antigos aliados aqui desse clã aqui. Eles são muito mais poderosos do que a gente. Eu acho que é melhor fazer isso. Dar esse castelo pra ele. Porra, mas aí a batalha foi por nada? Aí tá de sacanagem comigo, né? Vamos ver. Ah, ele aceitou a paz. Deixa eu ver. Eu não gostaria de encerrar a trégua, não. Vou ter que fazer isso. Vou ter que entregar um castelo pra ele. Pronto. Entrega o castelo pro cara aqui. Acabou. Filho do má égua. Nojento. Perdemos um castelo aqui por causa do cara aqui. Você retorna pra cá. Ou vem direto pra cá. Volve pra cá. Eles vão continuar... Ah, eles estão voltando. Eu vou continuar atacando meu inimigo aqui. Arrasar. Apelar para a tribo. Acho que dá pra ser amigo das tribos aqui. Vamos tentar ser amigo das tribos aqui. Ah, fazer uma política. Mas eu já tô fazendo, cara. Irrigação. Vamos fazer irrigação. Pra gente conseguir comida. Isso aqui é muito bom. Mais 150 de comida. Ó, pegamos o cara aqui com o nosso exército. Vamos acabar com ele aqui. Ó, os caras atirando um no outro aqui. Pelo rio. Ó a treta. Olha lá. Morreu geral por mosquete. Eu acho que dá pra vir por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Esse cara aqui tá fugindo. Eu acho que dá pra vir pra cá. Ou dá pra vir direto pra cá? Vamos direto pra cá. Ok. Hot Spring Therapy. Pegamos aqui. Eu perdi um castelo, mas eu vou tomar o outro aqui. Tentaram me ferrar. Vou aferrar vocês, irmão. Vocês tentaram me foder. Ah lá. Eu já ganhei do cara. O meu filho aqui destruiu o maluco. Vamos dar Storm. Vamos destruir esse castelo aqui. Opa, pera aí. Tá morrendo muito mais gente do meu filho do que do leio. Vamos dar Blockade que é melhor. Abandonar o cerco. A gente tem que pegar o castelo dos nossos vizinhos ali daqui a pouco. Cara, é o seguinte. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos abandonar esse cerco aqui. A gente simplesmente não tem força suficiente pra tomar essa região aqui. Incitar, arrasar. Não, aqui em cima eu não tô nem aí. Eu vou ver se eu destruo o meu vizinho. Agora que eu não posso mais fazer aliança com ele, eu acho que é melhor destruir o cara aqui em volta. O clã Otomo tá muito ruim de enfrentar. Eles estão em umas posições muito privilegiadas aqui. Deixa eu ver. Crops, trading, gunnery. Isso aqui seria interessante. Umas torres que dá tiro nos outros não seria? Mas eu não vou pegar não. Deixa eu ver. Comércio. Seria bom ter rice dealer pra gente poder ter... Pra gente poder ter comida. Ou venda de comida, né? Vou voltar aqui. Não dava pra tomar o castelo com a atual força que a gente tinha. Vamos ter que tomar o castelo vizinho ali. Ah lá, fizemos bem ser amigo da tribo ali, dos caras ali. Agora a gente tem aliados aqui. Eu acho que eu vou vender umas paradas e comprar cavalinho, galera. Vamos vender umas paradas aí. Honor Commendation. Ah lá. O benevolente. O nosso filho ganhou bônus por batalhar. Ótimo. Ah, deixa eu ver. Ah lá, os caras tudo sendo promovido, cara. Perfeito. Vamos vender nossos supplies aqui. Vender dois mil. Pronto. Cara, a gente tá com muito supply, galera. A gente tá fazendo comida pra caramba. Talvez eu devesse comprar isso aqui de cavalo aqui. Mas eu prefiro investir na minha cidade agora. Não, ôi, caralho. Eu prefiro investir na cidade agora. Faz um tempo que eu tenho que investir na cidade. Vamos vir aqui. Training Grounds? Não. Eu acho que eu vou fazer o Rice Dealer. Deixa eu ver. Estábulo pra cavalo. Shooting Gallery já tem. Supply ainda não. Canal de irrigação. Cara. Eu vou fazer Training Grounds. Pra gente ter mais soldado. Eu não ia fazer Training Grounds. Mas eu vou fazer só pra gente ter mais soldado aqui. Depois eu vou fazer o Rice Dealer. Vamos ver o que tá rolando com o clã Mori. E eu vou invadir meus vizinhos, hein? Inoue. A festa do expurgo de Inoue. O louco. O Akimori Clã foi um clã descendente dos Oe. Vassalos do Shogunato Kamakura. Mas até a meados do período do Sengoku, eles eram uma força muito fraca. A mercê dos clãs que cercavam eles. Finalmente, depois de tomar o controle de várias tribos pequenas. Eles gradualmente ganharam força para competir com clãs maiores. O clã Mori tinha... Tinha grandes... Rusgas com... Sob a liderança do clã... O clã Mori gostava do clã Motonari, mas... Tinham várias pessoas dentro do clã que queriam... Que achavam que eram igualmente qualificadas como o clã Mori. Tanto que nem mesmo o clã Mori tinha poder para... Tinha poder deles como seus líderes. Como assim? Entendi. Tanto era que nem mesmo o Mori tinha poder sobre eles como os líderes tinham. Ah, tá. Entendi. Os caras ficavam dando pitaco no clã. Por entre eles estava Motokane e Noe. Apesar de ser um retainer do Mori, ele... Tinha pouquíssimo apreço pela autoridade do seu líder. Geralmente fazendo o que ele queria. Safado, gordo. Entendo. Ele ousa pegar os campos... Das terras sagradas. Essa é uma situação grave, de fato. Sim. E eles não pararam por ali. O grupo do Inoue foi indo e começou a roubar outros domínios. Indo tão longe a ponto de assassinar samurais que se opuseram a eles. Eu não posso ignorar tais ações. Eu vou chamar Motokane e Noe pro conselho. Ele vai explicar esse comportamento diretamente a mim. Em público. Hahaha. Duvida. Determinado a colocar um fim nessas invasões de Noe e nas cruzadas violentas dele, Motonari chamou Motokane e Noe para o seu castelo. No entanto, citando uma série de desculpas vagas, Motokane recusou a aparecer no castelo. Ah lá, o Alexandre de Moraes. Ele nem sequer obedece o conselho. Eu não tenho escolha. Essas diabices devem ser lidadas da maneira correta. Então, Motonari mandou um assassino em segredo. Os desafios que Motokane estavam fazendo seriam pacificados por a morte. O palácio de Noe foi invadido. E mais de 30 membros foram mortos em uma noite só. Caralho! Um pouco depois, Motonari fez um pronunciamento público para os membros do seu clã, denunciando o grupo de Inoue. E convencendo eles de 11 crimes. Condenando eles de 11 crimes. Como um raio de luz. Motonari colocou medo nos corações dos seus reteneiros. Mais de 200 deles submeteram os juramentos de lealdade a ele. O maluco expurgou todo mundo, cara. Bom, embora eu tenha perdido muito, talvez isso tenha... Apertado... Apertado as minhas relações com os meus reteneiros. Se é verdade que a tempestade... Se é verdade que depois a tempestade vem a calmaria, então que assim seja. A influência que o grupo do Inoue tinha sobre os outros clãs foi completamente expurgada por Motonari. Pela inteligência de Motonari. Embora uma decisão tirânica. Mas com o seu clã sendo dividido entre facções e grupos, talvez seja um passo inevitável que a concentração da autoridade dele como o Daimyo estivesse acabando... É, algo... Com um clã assim, cheio de conspiradores, a Motokaninou e morreu. Com um clã cheio de conspiradores é questão de tempo, né? Deixa eu ver se dá pra vender... Supply. Não dá. Não dá pra vender mais. Eu também não tenho mais dificuldade de fazer comida aqui, né? Bom. Talvez eu deva atacar meu antigo vizinho aqui, né? Vamos ver. Goodwill. Ele é friendly. Acho que eu vou ter que atacar, doido. Eu vou ter que atacar esse cara aqui. Eu não tenho mais como expandir pra cima. Vou ter que expandir por aqui. Ou eu ataco o clã aí. Será? 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 Eu vou atacar meu vizinho, doido. Vamos lá. Vamos vir aqui. Marsh. Nós temos soldados suficientes pra lutar com ele, mas eu quero... Deixa eu ver. Colocar isso aqui como alvo. Na real, posso colocar o castelo principal como alvo, né? Será que dá pra ir com o principal aqui? Com o cara aqui? Deixa eu pensar. Ah. Só esse cara que vai? Não, então... Pera aí. Vamos mirar aqui, então. Vamos mirar aqui. Vamos confirmar aqui. Já colocamos como target aqui. Vamos gerar aqui o necessário pra... Atacar ali quando a hora chegar. O cara era friendly, mas eu vou ter que destruir ele porque... Não temos escolha. Vamos ter que unificar toda essa parte de baixo aqui, ó. Pra poder enfrentar os inimigos lá em cima. Só assim eu vou ter força pra poder acabar com os meus inimigos. Tá desenvolvendo o condado. O que que eu tô construindo mesmo, que eu não lembro? Ah, training grounds. Deixa eu ver se já dá pra trocar aqui. Não dá pra vender. Droga. Tem que esperar a próxima colheita pra poder vender, bagulha. Agora... Ah lá. Aumentei o máximo de soldados aqui. Ah lá. Aumentou bastante até. Aqui tem o quê? Aqui tem umas fortalezas. O cara é inteligente, cara. Esse cara é muito inteligente. Ele fez umas fortalezas aqui pra não precisar tretar comigo. Carinha... Carinha é inteligentinho, né? Eu vou ter que fazer aqui, provavelmente... Um rice dealer logo, logo. Pra ter mais crops. Isso aumenta o supply pra caramba e aumenta a colheita. E vou ter que fazer um supply station. Talvez estábulos. Não sei se eu vou querer cavalinho, não. Talvez eu faça mais um canal de irrigação. Ou mais um trading. Que começa. Na dúvida, faz dinheiro, né? Dinheiro é importante. Deixa eu ver um negócio aqui. O que falta construir aqui. Faz aqui. Dinheirinhos. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Aqui desse lado aqui. Eu não posso mexer em nada aqui. Não é meu. Tudo já foi feito aqui do jeito que deveria. Aqui é o seguinte. Aqui em cima... Eu acho que eu vou mudar aqui a... Aqui virou uma cidade de trade, né? Mas está muito longe, cara. Deveria ser uma cidade de defesa. Vamos fazer defesa aqui. Estava muito longe de lá pra eu deixar... Deixar ela sem defesa. O bagulho vai ficar complicado se eu ficar... Se eu demole aqui. Ok, parece que foi a militarização já. Eu queria poder vender, cara. Não dá pra vender ainda. Vamos lá. Marchar. Vamos usar o Shimazo Takahisa. Que é o nosso líder. Vamos lá. Dá pra organizar aqui? Dá. Olha, eu vou com todo mundo aqui, na moral. Vamos lá. Esse aqui eu já não... Vamos com todo mundo, velho. É bom a gente ir com todo mundo porque... Vamos ir pra cá. É bom a gente ir com todo mundo porque aí se faltar comida, né? Já sabe. Ah lá, o cara do clã Ito tá descendo. Isso é uma ótima oportunidade pra gente. O meu antigo aliado vai ser destruído. O clã Ito vai acabar com as terras dele aqui. Não tem tribos aqui que podem ajudar o cara. Portanto, não vai ter exército do milagre surgindo da noite pro dia. E todos os meus crops foram pra batalha agora. Vamos lá. Vamos ocupar aqui. Estão bloqueando aqui. Vamos invadir porque a gente tem mais soldado do que o cara. O foda de invadir, galera, isso é interessante. Invadir destrói as terras. Quando a gente faz storm, a gente destrói as terras. Olha o quanto que fortaleza atrasa aqui. Aí. Olha só. Pegou bastante, hein? Bestow Dominion. Deixa eu ver aqui. Vai. Tá faltando... Ah, tá faltando um Dominion aqui em cima. Vamos... Vamos colocar... Uns caras aqui. Ahn... Coloca esse Líder Samurai aqui. Coloca mais um aqui. Um capitão. Por que que esses caras estavam fora, hein? Estranho, né? Tá faltando... Tá faltando gente agora. Eu vou ter que derrotar os caras. Pra poder ter gente lutando do meu lado. Ah lá. Os caras tão ocupando. Os malucos aproveitaram que eu ataquei. Opa. Batalha. Vamos lá. Esse episódio tá bom. Agora a gente vai poder testar o poder dos mosquetes, né? Nós temos bastante mosquete. Ok. Deixa eu mudar o agrupamento aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Já começa aqui. O nosso líder vai pra frente. Eu já vou vir pra cá. Vamos vir devagar aqui. Ó, mosquete. Vai tomar um salvo de mosquete. Ó. Nossa. Utei. Fogo. Nossa, morreu mil. Cara. A gente tem nível 9 de mosquete, galera. Morreu mil soldados com tiro de mosquete. Olha que vantagem do cacete. Fazer mosquete. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Já era pros caras, tá? Nesse salvo aí que morreu mil. Acabou. Ah lá. Ele deixou uma abertura. Vamos pegar o cara aqui. Vamos lá. Vamos cercar o maluco. Já era. Pinser. Já era doido. Nossa, o cara deu muito mole, cara. Ah lá. Recuada. Eu vou matar você. Você não vai recuar, não. Eu devia ter destruído esses aliados no começo e ter feito amizade com o clã Sagara. Mas... Expandir pras montanhas foi mais... Eu diria, seguro. Expandir pro lado do clã Ito é mais arriscado porque eles vão te atacar, né? Então eu demorei a sofrer essas... Essas ataques porque eu expandi pro lado correto, eu acredito. Beleza, vou ver se dá pra empregar alguém. Eu quero muito empregar os samurais dessa região porque eles têm bônus com gunnery, aparentemente. Beleza, o castelo é meu. Ocupamos mais um. Vamos pro castelo dali da região. Vai levar alguns dias, vamos lá. Porrada a Aria Suprema. Vai todo mundo junto. Deixa eu ver se dá pra... Ah, tem rumores aqui, ó. O que que eu posso fazer aqui? Diminuir a lealdade dos outros? Eu não quero fazer isso. Cara, os caras tão vindo pra cima aqui, ó. O maluco aqui, ó. Deixa eu cair na porrada com esses caras também. Vamos acabar com eles aqui. Vamos acabar com eles aqui, pra esses caras não encher nosso saco aqui. Vamos lá. Os caras tão... Ó, o cara tomando minha terra aqui. Esse cara tá ocupando minha terra. Vem aqui, maluco. Não tem como marchar pra cá, não, né? Vamos marchar pra cá. Vai lá, vai geral lá. O cara tá tomando minha terra aqui. Eu não posso deixar, não. Putz, esse cara vai morrer, cara. Não vai chegar a tempo, não. Retorna. Qual dos dois não tem comida? Retorna. Põe minha aqui. Seleciona só um só que é capaz de lutar. Os outros retornam. Eu vou ocupar essas terras aqui, né? Vamos lá. Dominion. Colocar. Putz, aí é foda. Líder Samurai. Aí é complicado, né? Ahn... Eu acho que seria bom colocar esse cara aqui. Vamos lá, vamos colocar. Colocar ele como líder desse castelo aqui. Não tem mais o que fazer, não. Não tem mais gente pra colocar, não. Sneak Attack. Destruir. Dá pra fazer isso? Dá pra ferir alguém? Vamos tentar. Vai custar um dinheiro isso aqui. Ali em cima não tem o que destruir, cara. Ah, dá pra destruir o que... Agora não. Agora não, agora não. Ocupa logo aqui. Esse Sneak Attack vai enfraquecer alguém. Então, talvez valha a pena fazer. Agora os outros eu já não sei. Beleza. Desenvolvemos um castelo aqui. Castelo Izumi. Me devolve o que eu te dei aqui de labor. Perfeito. Esse cara aqui... Eu vou retomar as terras do maluco aqui, ó. Tá tomando minhas terras, babá. Ah, o cara correu. Ah, retorna. Vai, corre. Volta pro castelo. Não tem o que atacar. Ele correu por dele. Filho da mãe. Ah, o cara tá aqui. A gente não tem soldado suficiente não pra lutar aqui. A gente não tem soldado suficiente pra lutar. Retorna. Recua. Puta que lá merda, hein. Aí é complicado. O cara tá vindo atrás de mim, galera. Vamos ver aqui com o velho. Vamos lá, vamos pegar ele. É melhor eu fugir pra não dar merda aqui. Arrasar. Arrasar a terra dos caras. Vamos arrasar. Arrasar o castelo do clã Ito. Aqui tem 26 dias de provisão. Porra. Retorna. Será que eu preciso usar todos os soldados? Acho que eu não preciso usar todos. Vamos voltar pro castelo. Vamos voltar pro castelo. É uma coisa que a gente tem que fazer. Volta pro castelo e refaz os passos que a gente tá tomando, né? O que? Um missionário? Não, você não vai ter cristianismo aqui não, filha da... Isso aumenta o comércio, cara. Olha. Talvez seria bom. Isso aumenta o comércio. Não sei se é uma boa botar esses cristãos aqui, mas... Nem é foda, né? Eu tô sem dinheiro. Droga. Vamos tentar fazer um dinheirinho aqui. Política. Acho que eu vou pegar... Eu não sei se System Reform nível 2 é bom. Isso aqui é bom pra batalha de cerco, né? Tem umas paradas aqui que eu queria pegar. Eu vou pegar Easy Commerce. Eu vou pegar Easy Commerce porque vai aumentar meu dinheiro. Eu vou perder um dinheirinho, mas com o tempo eu vou ganhando dinheiro com o comércio. Olha o cara vindo aqui retomar a terra dele. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou botar só o Shimizu aqui. Só o Shimizu é o suficiente pra atacar aqui. Vamos lá. Eu não vou deixar ele ficar tomando essas terras aqui. Um oficial chegou na idade. Olha! Toshihisa Shimazu. Vamos ver aqui. Pronto. Pronto. Aí sim, cara. Hehehe. Eu tô sem... Eu tô sem ninguém aqui pra fazer as coisas, né? Vamos colocar ele pra tomar possessão de mais um lugar aqui. Esse Lorde aqui. Acho que ele só pode pegar mais um. Pronto. No máximo três, eu acho. Não temos mais ninguém aqui. Aqui nessa região aqui. Onde é que está um não sei o quê? Isso aqui vai ser... Putz, ataque não vai rolar. Marcha. Acho que defesa é melhor, não é? Tá na porta do inimigo aqui. É melhor ter defesa aqui. Ah, fizemos aqui? O Lorde... O Lorde dele se feriu. Ah lá. A gente conseguiu ferir o Lorde deles com uma Coverage. Uma... Uma ação aqui secreta. Arrasamos lá. Arrasamos o castelo do cara. Do clã Ito. Acabamos com os soldados lá. Porra, não tá chegando aqui, cara. Ó a demora pra chegar aqui, maluco. Não tô acreditando nisso, cara. Não vai chegar, quer ver? Quer ver como não vai chegar? Olha como é que vai morrer todo mundo no caminho. Olha isso. Velho. Volta pra casa. Puta merda, cara. Eu ainda não descobri uma forma segura de desenvolver o... Ih, o Lorde morreu. O Shimazo Tadahiro morreu. Ah, esse era o que tava doente, galera. Droga. Vamos ouvir sobre o clã... Opa, comércio. Beleza. Ah lá. 297 por mês. GG. Vamos ouvir o que o clã Oda tem a dizer. A morte de Nobuhide. A morte de Nobuhide. Nobuhide Oda. O chefe guerreiro que tomou o controle de cidades mercantes como Tsushima e Atsuta. E usou o poder financeiro delas para solidificar a fundação do clã Oda. E ainda assim, a mesma pessoa permaneceu trancada, permaneceu como governador e último... E por último, uniu... Não uniu nem o seu clã... Nem o Oari. Dado ao pequeno território, poderosos adversários como Saito e Imagawa começaram a se aproximar. E então, durante uma... Uma epidemia, ele morreu. Ficou doente. Ah, que pena. Vai começar o grande... A grande conquista do Nobunaga. E eu não vou poder estar aqui para ver o meu sucessor. Para passar as rédeas para ele. Nobunaga. Vou observar você no próximo mundo. Me mostre uma nação sobre o controle do Zoda. Me mostre a sua nação. Nobuhide Oda, o tigre de Oaris, é... Faleceu. A morte dele chocou o clã Oda. Diferente de Nobuhide, muitos dentro do clã... Ficaram ansiosos de quem seria o próximo líder, Nobunaga. Quer dizer, com o próximo... Ficaram ansiosos em como Nobunaga seria como líder, né? Em um incidente que... Em um incidente que justificaria a preocupação deles ocorrendo no dia do funeral de Nobuhide. O que ele está pensando? O que vai acontecer? Meu pai está morto. Mesmo um homem que entendia... Esses tempos difíceis... Não pôde fazer nada diante da morte. Eu vou morrer como ele? E... Mesmo sendo nomeado da M.O. do clã ou qualquer outra coisa... Eu vou morrer sem conquista nenhuma? Eu... Meu Lorde... É dito que Nobunaga... Jogou incenso no memorial do pai dele... Antes de sair do funeral. A ansiedade dele... A ansiedade reacendida pelo novo líder do clã... E o comportamento dele... Fez com que eles planejassem traição uma atrás da outra. Até mesmo planos para colocar o irmão novo do Nobunaga... Nobukatsu como líder do clã... Cacete! Não tem paz! O cara morre... Nobunaga vira o líder... E não tem paz, velho... Vou ter que voltar para cá... Porque esses caras vão tudo... Ai, está tudo morrendo... Olha isso aqui, galera... Nossa, está tudo morrendo, cara... Ah lá, voltou... Voltou para esse castelo aqui... Voltou para esse castelo aqui... Deixa eu ver um negócio aqui... Não tem muito o que fazer aqui... Eles vão ficar tomando terras aqui aos poucos... Ah... Esses caras aqui... Não tem condições de atacar... Ou tem... 31 de cento e... Ah lá, tem suprimento, cara... Tem o suficiente para atacar... Ah... Esse cara aqui tem como marchar daqui para cá... Deixa eu ver... Vai levar cinquenta dias? Eu acho que dá, hein... Deixa eu ver aqui... O foda é que essa cidade aqui não tem muita coisa boa, né... Por exemplo, tem gunnery com esse cara aqui... Mas não tem... Deixa eu ver uns negócios aqui... Ah... Não tem... Ah lá, não tem uns caras bons aqui... Ah, você... Capura aqui mesmo, você... Vai lá, pronto... Pega essa terra aqui para você... Não é tão ruim quanto parece... Eu acho que eu posso atacar... A região dali de baixo e tomar o outro castelo do cara... Deixa eu ver... 31 dias para recuperar os supplies aqui... Ah... Aqui tem 120, mas eu não estou nem aí... Essas tribos aqui... Essas tribos aqui... Ah, teria como eu... Deixa eu ver... Vai levar quanto tempo aqui? 80 dias? Nossa, é muito tempo... E vai acabar o suprimento ainda, né... Vai levar tipo 80 dias e vai acabar... Aqui vai levar 110... Vamos tentar atacar com o pessoal que está aqui embaixo, então... Vamos marchar daqui para cá, então... Vamos lá... O bom é que dá para passar por aqui, pelo estreito aqui... De barquinho aqui... O que é que muda exatamente esse Easy Commerce? Eu estou ficando sem grana agora... Eu preciso melhorar aqui as coisas para ver... Deixa eu ver... Vender supplies... Vender um pouquinho... Deixa eu ver... System Reform... Bodyguard... Hum... Eu vou pegar... Eu vou pegar mais um upgrade de System Reform... Porque... Isso vai ajudar a gerir melhor as provis... Ué, não dá? Tem que ter duas pessoas? Caramba... Tem que ter duas pessoas para fazer esse negócio aqui... Vamos ver como é que fica as províncias com System Reform 2, né... Acho que tem alguma coisa relacionada... A... A gerência da província aqui... Hum... Deixa eu vir aqui... Aqui virou o quê? Supply, né... Aqui era o quê? Aqui... Aqui era alto, né... Aqui era alto, né... Hum... Aqui era alto, né... Não tinha o que fazer aqui... É... Aqui não tem muito o que fazer... Deixa eu ver um negócio rapidão... Aqui o cara tem várias... Várias regiões para ele... Porque não tinha como fazer absolutamente nada aqui... Eu só tenho que mexer na minha terra mesmo... Deixa eu ver se tem algo para comprar aqui... Ah, tem uma feira para comprar aqui... Pronto, comprei... Última coisa que faltava, né... Agora é só esperar... Eu estou com bastante labor guardado aqui... Vamos lá... 119... Olha... Nossa força é igual a do cara... Vai dar para tretar... Vamos lá... Olha lá... Morreu bastante gente... Putz... Ele está matando a gente com ganho aí... Ou a gente está ganhando ele... A gente está ganhando eu acho... Olha lá... Ganhamos do cara... Se fodeu... Correu para dentro do castelo... Correndo para dentro do castelo... Não tem mais o que fazer aqui... O limite dos soldados aumentou... Ok... Tem uma política de nível 8 ou mais... Ah, tem mais... Ter mais políticas? Eu não entendi... Eu não entendi... Ter mais políticas ou ter políticas de nível 8... Ah... Deixa eu ver aqui... Olha esse cara aqui, maluco... Vai levar quanto tempo aqui? 50 dias... Eu não tenho... Eu não tenho nem... Como chegar... Não tem como marchar... Porque esses caras estão aqui dentro... Deixa eu ver os caras daqui... Ah... Caramba... Vai ser difícil lutar contra esses caras aqui... Acho que eu vou ter que recuar aqui... Porque os caras se... Os caras recuperaram a vida... Vamos recuar... Recua pela água aqui... Que é a melhor coisa que a gente faz... Olha... Ele tá atacando por aqui... Safado... Ah lá... Completei... A missão do cara... E ganhamos honra pra caramba... O quê? Cinco oficiais? Peraí... 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 Nós temos o quê agora? Aparentemente nós temos cinco oficiais aqui... Peraí... O cara tá marchando... Tem como selecionar... Vamos ver aqui... Eu tenho mais oficiais aqui... Ah... Não... Não tenho não... Aparentemente o cara... Era só uma... Era só um... Deixa eu ver aqui... Um conselho... Eu preciso ver isso... Ah... Conselho de oficiais... Não tem... Não tenho o que fazer aqui... Deixa eu ver... Honra... Classificação... É... Não tem mais oficiais do que eu tinha ali... Por que que o jogo falou... Opa... Dá pra colocar esse cara como benevolente também... Ele tá lutando pra cacete... Ah... Eu tenho bastante comida aqui... Vamos marcar esse lugar aqui como... Como alvo aqui... Desse jeito a gente vai... Projetar... Tropas pra poder invadir ali... Vamos ver quanto tempo vai levar... Pra essas... Pra essas tropas serem treinadas né... Eu só preciso destruir esse castelo aqui... Pra eu ficar feliz... Eu destruir esse castelo aqui... Eu vou ficar feliz da vida... 40 dias... 114 dias... Tá indo... Tudo pros esforços de guerra... Ah... Precisa de 3000 pra fazer o Rice Pillar... Que droga... E se eu fizer mais um... Trading Town aqui... Vamos fazer mais um Trading Town... Na dúvida faz comércio cara... É assim que eu penso... Ah... Vamos vender umas paradas aqui... Pronto... Tomo com dinheiro de novo aqui... Não todo o dinheiro gasto... Mas estamos com dinheiro... Ah lá... Agora a gente desenvolveu tudo aqui... Adicionar um Rancho... Depois eu faço... Isso aqui custa 1500... Ah... Isso aqui custa... Ah lá... Restauração dos Soldados também... Isso aqui é muito bom... Tudo isso aqui é bom... Vai dar pra fazer tudo isso aqui já já... Vamos ver se dá pra fazer um Coverage Ops aqui... Ah... Não dá pra fazer nada cara... Precisa de 1500 pra de 2 de labor... Vamos esperar... Vamos ir devagar aqui que a gente consegue... Hum... Tornado... Ah não... Eu espero que não tenha me acertado cara... Vou ficar muito triste... Nossa... Pegou toda a área central aqui do Japão... Não me acertou não... Cara... Essa ilha é abençoada pelos deuses... Nada me acerta aqui... 40 dias... Ah... Beleza... Fizemos um Trading aqui... Agora eu ganho 500 por turno... Olha isso cara... Vamos fazer esse Templo aqui... Deixa esse maluco aqui fazendo aqui... Vamos fazer a Igreja aqui... Eu não ia fazer a Igreja tá... O Cristianismo não ia ter espaço aqui... Mas agora já era... Ah... Vamos lá... Marchar daqui... Pra cá vai levar 40... Nossa... Só vai... Só não tem como... Tá ligado? Eu não tenho provisões pra vir pra cá... Ah... Deixa eu ver... Eu posso tirar os soldados aqui ó... Deixa eu ver... 60 dias... 79 dias... Eu acho que eu consigo ir pra lá e matar todo mundo... Não consigo? Deixa eu ver... 90 dias... Eu tenho mais tropa do que os cara tem... Então eu acho que eu consigo... Vamos lá... Depois que terminar aqui... Eu acho que eu consigo atacar... Será que esse cara consegue atacar? Vai levar 80 dias... Hum... Vai levar 80 dias... Vem pra cá também... Acho que eu vou vir só com... Só com os cara bons aqui... Vamos lá... Vamos vir só com o pessoal da... A galera do mal aqui... A galera... A galera que odeia o mundo... Deixa eu ver... Sai você... Ó... Vai levar... 134 dias... Vamos lá... Vamos tirar esses caras daqui... Vamos lá... Vamos mover todos os nossos soldados daqui pra cá... Pra gente conseguir atacar esses merdas aqui... Deixa eu ver... Domínio... Queria colocar... Queria dar terra pra alguém aqui... Acho que não vai rolar... Tem uns caras que simplesmente não vão... 1551... O cara tá capturando aqui... O Shimazo Takahisa... Opa... Tem espiões no nosso castelo ali... Não tem nada que eu possa fazer quanto a isso... Vai continuar tendo espião... Vou espirrar... Eu odeio ficar resfriado galera... Uma das piores coisas que existe no planeta... É ficar resfriado cara... Que merda hein... Deixa eu ver aqui... Dá pra marchar daqui pra cá... Vai levar... 50 dias... Vamos marchar com pouca gente... Vamos lá... Agora já era... Acabou... Maluco... Meu nariz tá uma merda... Dominando o Japão... Espirrando... Resfriado... É chato ter que ocupar as terras do cara primeiro né... Extrair... Tem como extrair um cara daqui? O cara tem setes de lealdade... Vamos tentar... Vamos tentar extrair um cara deles aqui... Talvez seja um bom oficial... Eu vou dar blockade... Ah lá... Fizemos a igreja dos evangélicos... Essa cruz aqui em cima... Que merda... O bom é que a gente vai ganhar dinheiro né... Dinheiro é uma coisa boa... Tá ocupando... Tá ocupando devagar... Eu avisei que eu ia conquistar essa terra aqui... Caralho... O cara traiu a gente e se juntou os outros... Porra... Como é que eu... Como é que eu impeço as pessoas... Olha aqui... Olha lá... O cara vazou velho... O cara vazou... Vou colocar meu filho aqui... Vou colocar um filho meu aqui... Desse jeito eu não vou ser traído... Que merda cara... Os caras me traindo aqui... Colocar uma galera boa aqui... Pronto... Que droga hein... Eu fui traído por um cara... Tive que botar meu filho ali... Pra... Pra segurar... A banana ali... Pronto... Agora que eu cerquei o cara aqui já era... Com todos os mil soldados... Here, say... Ahn... Acho que depois hein... Empregar... Vamos ver se dá pra empregar alguém aqui... Tem um oficial aqui... Que quer emprego... Vamos ver... A trégua com o clã Otomo... A trégua com o clã Otomo... Vai acabar em dois meses... Aí a gente vai apanhar... Aí fudeu... Vamos conquistar logo aqui... Que é nosso... Olha lá... Já era... Acabou aqui... Vamos ver se eu consigo extrair o cara antes... Hum... Não... Não, não, não... Não vou querer ouvir paz não... Não vai ter paz não... Os cara querendo paz... Alá... O cara se juntou a gente... Alá... Beleza... Mais um chat... Battle Ready... Vamos lutar... Última batalha galera... Essa batalha vai ser rápida... Acredito... Kanetsugu Kimotsuki... Você foi meu aliado por muito tempo... Mas você não foi útil em absolutamente nada... Então eu vou te destruir... Hum... Vamos lá... Vamos tirar essa velocidade... 3x... Eu vou ficar esperando aqui no meio... Não é porque eu tenho vantagem... Que eu tenho que atacar que nem um idiota né... Vamos lá... Vamos lá... Vamos por aqui... Ocupamos aqui... A moral do cara já era... Vamos atacar aqui... First Blood é do maluco aqui... Eita... Deu salva de mosquete na gente... Beleza... First Blood... Vai tomar... Aqui é nosso também... Pode ir... Vai pra cima... Tem todo mundo pra cá... Vai morrer doido... Vai tomar um salvo de mosquete... Ah... Não vai dar tiro de mosquete... Tarde demais... Opa... Ah... Deu pincer... Ok... Deu ataque de pincer nele... Pra ele ver... Deixa eu ver... Você... Recua pra cá... Meu amigo... O filho aqui vem atacar... Pronto... Agora sim... Vai morrer rapidinho... O cara deu debuff na gente... Mas ele tá morrendo já... Mata ele rápido... Ae... O cara vai recuar... O cara vai recuar... Aê, vitória Nós perdemos em cima Mas tomamos a parte de baixo Agora o que nos resta É destruir o clã Ito por completo E avançar pra cima Do clã Otomo Da próxima vez É só o que vai faltar Pronto Viaje Ocupamos mais um castelo É nosso Exterminamos o clã Eu vou empregar os oficiais inimigos Porque eu preciso de gente Eu realmente preciso desses caras aqui Retorna pra casa Pronto Vamos vir aqui galera Vamos colocar um Lorde aqui Vamos colocar Não vou colocar o antigo Lorde Vou colocar Pera aí Só dá pra colocar o antigo Lorde Só dá pra colocar o antigo Lorde Vamos colocar ele mesmo Deixa eu ver Ih, não dá pra colocar mais gente não Porra, esse jogo tá de sacanagem né Não tem como colocar mais ninguém aqui Tá bom, então vai esse Lorde aqui Lealdade dele é pequena Bom, eu vou encerrar por aqui galera Nosso território ficou assim Do nosso clã Shimazo Tomamos aqui Aqui, 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 aqui Aqui em cima Eu não sei se eu vou subir aqui no próximo episódio E destruir esse clã aqui E rir o Zodin Ou se eu vou destruir o clã Ito Direto Vou pensar Vejo vocês no próximo episódio E Fui